Laura Galvão esclarece o ordenado Angola, valores ridículos. Laura Galvão mudou-se para Angola para participar num projeto de ficção. Posteriormente, surgiram notícias de que a atriz estaria a receber um ordenado de 6 mil euros. Bem como, a viver num condomínio privado com segurança na cidade de Talatona, o que a levou a fazer um esclarecimento público. Venho por este meio deixar esclarecido que os valores de contrato que aqui têm sido apresentados são só ridículos, como sou por dizer. Como devem calcular não vou expor quanto ganho ou deixo de ganhar. Mas estas notícias em nada correspondem à verdade, agradecia que falassem comigo primeiro antes de publicarem algo sobre a minha vida de trabalho. A mudança para o país africano surgiu após a sua participação no Big Brother. Contudo, para agarrar as novas oportunidades de trabalho, Laura Galvão necessitou de se afastar da filha. Índia, de 7 anos, e do marido que ficaram em Portugal e ela volta para passar a semana do Natal. Vai ficar cá, em Lisboa, de 23 de dezembro a 2 de janeiro, contou uma fonte da agência da atriz à TV Guia.